Baixa agora Aí o desvio, olha o gol do Atlético GOOOOOOOL Do Atlético Andrigo Camisa número 11 Pra festa da torcida rubro-negra do time goiano O dragão cuspiu fogo agora Uma cobrança de escanteio do Bruno Pacheco O desvio do Roger Carvalho Completou ali o Andrigo com o pé direito Pra deixar tudo igual em Goiânia O Atlético tava próximo do gol de empate E foi numa bola parada Um para o Atlético Goianiense Um para o Vitória Cacau